Feliz primeiro de abril, galera. Esses consoles, obviamente, eles não existem. Não faz o menor sentido o Umbernic criar um console tablet com um analógico tão longe do D-Pad. Esse outro console é na vertical, que é super na vertical. Bastante gente comentou dentro deles. Algumas pessoas, não sei se elas acreditaram de verdade ou se elas estão me enganando, fingindo que acreditaram. Ficou com vergonha de explicar pra elas, mas a fake news é boa, vai. Principalmente porque nos dois, três, quatro dias anteriores teve vazamento de console. Essa imagem aí vem muito a calhar. Com certeza, algumas pessoas acreditaram. Além dessa fake news, hoje teve muitas outras fake news. Esse console aqui, por exemplo. Real ou fake? Difícil de dizer, eu sei. A realidade, ela começa a se misturar com a mentira e aí a gente não sabe exatamente discernir as coisas. Por exemplo, hoje eu recebi essa notificação do aplicativo lá que eu uso pra acompanhar as minhas encomendas. E dizia, primeiro de abril, a encomenda saiu pra entrega. Algo dentro de mim dizia que eu não ia receber a minha encomenda aquele dia. Realmente recebi analógico de PS Vita, que eu vou colocar depois no meu X18S. Hoje é primeiro de abril e a Ambernic postou hoje um vídeo do console RG503 usando Wi-Fi 5 GHz. É o primeiro console da Ambernic com Wi-Fi 5 GHz. A gente nem sabia que a Ambernic era capaz de Wi-Fi 5 GHz. E foi bem hoje, no dia primeiro de abril. Então a gente, como qualquer retro gamer normal, ficou um pouquinho pé atrás. Falou, será que é verdade ou eles estão tirando com a nossa cara? E aí a gente recebeu imagens oficiais do dongle Wi-Fi 5 GHz pro RG503. A primeira imagem é ele sendo construído e a segunda imagem é ele aqui já sendo utilizado dentro de um RG503. Você consegue ver que ali ao fundo tem um outro RG503 aqui também. Eles estão jogando Netplay juntos. Muito interessante, né? Gostei muito desse design aqui. Eu entrei no Discord da Ambernic e comecei a ler todos os posts. Eu não achava, não achava. Eu falei, mano, cadê? Onde que eles falaram isso? Ele falou que era o primeiro de abril. Caí direitinho. Caí direitinho. Porque tava no lugar certo, na hora certa. Meu cérebro tava querendo acreditar no que ele falou. E além dessas fake news, teve uma outra também. O Discord do Retro Handhelds, que o logo deles é um RH. Essa manhã eles mudaram pra E-R-H e falaram que agora o nome do canal é Elder Ring Handhelds. Galera, não vale nada. Esses retro gamers aí, não sei, não pode confiar em ninguém. Vocês escutaram alguma outra fake news aí baseada em retro gaming? Eu acho que eu escutei também jogos da Nintendo na Xbox, jogos da Playstation na Xbox. Escutem várias coisas assim. Um absurdo maior que o outro. Espero que você não tenha caído em nenhuma. E se caiu, tenha dado umas boas risadas. Era pra hoje sair um outro vídeo. Um vídeo ensinando vocês a comprar o Odin mais rápido pra chegar no Brasil mais rápido. Mas acabou atrasando. Eu queria fazer aqui um vídeo de 1º de abril. Então eu vou deixar o outro vídeo pra amanhã. E esse daqui vai sair um pouquinho mais tarde. Mas espero que vocês tenham curtido. Bom final de semana pra todos vocês. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Emi e como sempre, eu volto no instante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.